Música Você já viu o filme Bonnie Clyde? Não, mas li um livro É sobre um casal americano que assaltava bancos Eles tinham uma briga particular com os banqueiros E você sabe o que aconteceu com eles? A vida não tá fácil pra você A vida nunca foi fácil pra mim Seus caminhos estão todos fechados Não tem caminho Quase 20 anos de polícia E quando eu pensei que tudo tava se encaminhando pro melhor Bom Eu só não digo que eu saí do nada pra lugar nenhum Porque eu caí aqui Delegado na Baixada Fluminense Ou melhor Delegado na sucursal do inferno Mas agora eu vejo uma mulher Não deve ser a minha Essa foi embora Ela dizia que pior que tá casada com o delegado fracassado É tá casada com o delegado fracassado Que sofre de impotência sexual Pode pular essa parte Porque mulher e sexo tem pouca importância na minha vida agora Mas esta Não é uma mulher corrente É uma mulher senha É uma mulher que nasceu dos mortos Essa mulher é um demônio E acha que tá vivendo o inferno? Espero os seus caminhos cruzarem com o dela Muito boa noite A minha primeira entrevista com ela eu me lembro como se fosse hoje O lugar Vila Kennedy Baixada Fluminense Ou melhor Sucursal do inferno No local havia uma espécie De um campo de futebol improvisado E pra minha surpresa Quando eu chego lá Ela estava rodeada de crianças E brincando com uma bola Estar sem a luz do sol E sem o aparato que ela usava nos seus assaltos Parecia apenas Mais uma mulher da periferia Mas só foi ela se aproximar de mim E me olhar nos olhos Pra eu perceber Que não se tratava de uma simples dona de casa Mas sim De uma mulher tomada pelo ódio Um anjo exterminador Que em busca de vingança Trocar a espada Por uma carabina calibre doce Senhores e senhores Desculpem interromper a putaria Mas isso é um assalto Nada de pânico ou gritaria Entregue tudo Carteiras Joias Dentes de ouro Perfume de gripe E claro Dinheiro Se todos cooperarem Será rápido Como uma ejaculação precoce Eu não vim aqui matar ninguém Só buscar meu ganha-fome Mas não vacilem Porque se for preciso Eu mato todo mundo Gostaria Mas se for preciso Eu faço Não é por acaso Que me chamam Lili Carabina Elisa Elisa Eu te amo Você é a mulher da minha vida Um dia Um dia eu vou ter dinheiro Para comprar um carrão Bem bacana Um conversível E eu vou levar você E as crianças Para a gente passear na horta Igual os bacanas fazem Sabe? E você vai assim Igual aquela atriz Que a gente viu naquele filme Lembra? O carro com a capota aberta Aí o vento O vento vai bater Durante o teu cabelo Teu cabelo Que eu tanto amo Socorro! Alguém me ajuda! Anda louco, desgraçado Se gritar de novo Eu te marco aqui mesmo, porra! Não! Não me mata! Pegamos! Finalmente eu peguei o desgraçado Quem é? Quem é? Ele quer saber quem é Quem é? Quem é o quê? Pelo amor de Deus Deve estar me dando algum engano Engano nenhum, filho da puta! Quem são vocês? O que vocês querem comigo, hein? E ainda eu trabalho? Nenhum! O pervertido tá na suíte principal Com a piranha que tinha idade Pra ser a neta dele? Eu sabia que ia ser fácil Fiz um levantamento completo Da vida deste merda Dois anos de tocar E a vigiando cada passo Até a hora que tu cagava Eu sabia! O que vocês estão dizendo? Tem certeza que ninguém viu vocês Absoluta, porra! E depois que a gente fizer o serviço A gente se livra da charanga E dissolve esse presunto aqui, ó! Não! Vocês vão me matar! Tá parecendo o Pedro, Pedro Já tá todo cagado, não é o? Facilou! Não, me machuca! Não deve ser um engano Engano nenhum É você mesmo Demorou, mas eu te peguei Vem, eu tenho dinheiro! Ah, tem dinheiro? É! Eu sei! Eu sei, tem muito dinheiro E por isso acha que pode tudo Só que agora teu dinheiro Não vai servir pra nada Não! Não me mata! Eu tenho família! Tem família? É que desgraçado! Você tem família? E você acha que só você tem família? Não olha pra mim não, porra! Eu não te apago o chá! Quem são vocês? O otário tá achando que é da polícia Vai ficar interrogando, manéé? Vamos matar de uma vez? Vamos? Vamos matar não, porra! Não! Não, eu não quero morrer! Ninguém quer Mas às vezes acontece Por favor, não me machuque mais! Tu tá educado hoje, né? Essas horas até por favor Tu peguei a puta puta! Eu tô na tua captura faz tempo, seu merda Eu sei que tu não respeita nada e nem ninguém Eu nem sei quem são vocês Quer o nome? Pois eu vou te dar o nome Manuel do Nascimento Quem é Manuel do Nascimento? Tu não sabe? Não! Esqueceu? Eu não sei, eu juro que eu não sei! Filha da puta, esqueceu! Bota ele em pé! Levanta! Levanta logo, eu tô um monte de... Manuel do Nascimento! Eu já disse que eu não sei quem é! Quem sabe se a gente colocar ele no micro-ondas? Ele não se lembra! Vamos queimar logo! Vamos tacar fogo nele! Não! Não me mata! Eu já disse que eu não sei quem é Manuel do Nascimento! Pois eu vou refrescar a sua memória Há três anos houve um assalto na sua garagem Mas os assaltantes não foram perto Mas você contratou uma pessoa pra investigar E essa pessoa pegou um de seus empregados como suspeito Manobrista! Ele se chamava Manuel do Nascimento E você não lembra o nome do inocente que você matou? Eu lembro! Agora eu lembro! Manobrista! O nome dele era Manuel! Manuel do Nascimento! Olha, eu não matei ele! Ele caiu, bateu com a cabeça! Foi um acidente! Eu juro! Acidente! Porra nenhuma! Estorturaram ele até a morte! Depois enterraram como indigente! Não! Não foi nada disso! Eu só queria descobrir se ele sabia de... Manuel não sabia de nada! Manuel era um homem bom! Trabalhava dia e noite pra dar de comer pra mulher e de filhos! E ele tinha dois filhos! A esposa dele procurou muito louca! Hospital, delegacia, necrotério... Nada! Só depois de um mês ela descobriu o que tinha acontecido! Eu não queria matar ninguém! Eu nem mandei bater nele! Mas bateram! Bateram até matar! E ninguém fez nada! Eu sinto muito! Sente! Sente como? Se nem o nome dele você se lembra! Mas eu sinto! Ah é! Tu sente! Não me você sente, otário! A esposa dele se chama Melisa! Melisa era uma mulher boa! Honesta! Era o tipo de mulher que sempre esperava o marido em casa com a janta pronta! E ela não queria mais nada da vida a não ser ver os filhos que eles terem contados! E ela sofreu muito quando ela não voltou! Ela quase enlouqueceu, coitada! Ela enlouqueceu! Eu sinto muito! Eu não tenho dinheiro! Eu posso indenizar! Não tive nada a ver com o que aconteceu! Mas eu posso indenizar essa tal de Elisa! Elisa tá morta! Mas mandou um demônio no lugar dela! Um demônio que tem nome e sobrenome! Lili Carabina! Lili Carabina! Você é Elisa! Elisa tá morta! A Elisa morreu no dia em que você matou o Manuel! Me ajuda! Não deixa ela me matar! Eu pago o que você quiser! É! Tu tá pedindo pra eu me ajudar você! Ela é louca! Mas se você deixar eu ir... Tu tá pedindo pra eu trair a Lili Carabina? Você sabe quem eu sou? Sabe? Eu sou a sombra da Lili Carabina! Não! Manuel do Nascimento é inocente! Repete! Repete, filha da puta! Manuel do Nascimento é inocente! Manuel do Nascimento é inocente! Mas alto! Manuel do Nascimento é inocente! Olha pra mim! Manuel do Nascimento é inocente! Olha pra mim, senão vai ser pior! Manuel do Nascimento é inocente! Não vai me... Agora sim! Tu vai queimar! Lá no inferno! Mano, não tem vento, é inocente! Quando eu fui na tua garagem procurar pelo Manuel, tu olhou na minha cara e disse que não sabia de nada. Mas tu sabia? Tu sabia que ele tava lá jogado num canto, feito um cachorro? Porra! Fecha o fundo! Olha pra mim, desgraçado! Olha pra mim que eu quero ver tão roxo na hora da morte! Eu quero rezar! Quer rezar? Quer rezar pra quê? Aos lá que tu vai em negócio de reza! Pai nosso que estás no vile! Tante picacho que ele gosta de reza! Mata-me! Eu só tenho desculpado em terra na chave do meu filho. Boa noite, eu sou o delegado! Eu sei muito bem quem você é! Você é o Renato Delgado, mais único do Grupo da Quarta! Doutor Renato Delgado, delegado da Quarta BB que responde por essa região em respeito é bom e eu gosto! Doutor! Você foi transferido pra cá depois da polêmica envolvendo o Esquadrão da Morte, meu camarada! Eu sei quem você é! Que bom que você me conhece! Assim eu não preciso me apresentar! Fá como é necessário! Aliás, ó... Não é boa noite, é bom dia! E não foi uma boa noite! Tão pouco vai ser bom dia! Olha esse daqui! Tá morto? Tu sei que tá morto! Tem um monte de miolo espalhado por aí! E quem fez isso foi a Lili Carabina, hein? Lili Carabina! É, Lili Carabina! Esse é o terceiro motel da rede que ela salta só esse mês! Mas dessa vez foi diferente! Pelo que me contaram, eu contava aqui, né? Ela ficou esperando o Lili dos Quartos e o Lili Passa ia caçando esse infeliz daqui, ó! E cadê as testemunhas? Há cinco horas atrás eles estavam aqui, mas agora todos já foram embora, né? Como foram embora? Ah, você queria o quê? Que eles acendessem uma vela e velassem o corpo, é isso? Se você quisesse interrogar alguém, você tinha vindo na hora que eu te chamei! Eu teria vindo se essa tivesse sido a única ocorrência da noite, mas não foi! Nessa região distribui senha pra vítimas de assalto, destruo, sequestro, matrocínio... Foda-se! Eu não tô te pagando pra ser tratado com destel arrogância, hein? Eu tô te pagando pra ser atendido na hora que eu chamo! Tá aí que a fila é grande, eu tô te pagando pra furar essa fila! Ah, que isso! Desculpa, são gases! Acontece que eu não fico muito tempo sem comer! Pelo que eu tô vendo aqui vocês vão ter que ficar fechados uns dois ou três dias! Não, não, a gente vai deixar não! A gente não vai fechar! Se a gente fechar a gente vai estar dando uma mensagem de insegurança pros negros! Fico fudido! O que você precisa fazer agora é acabar com a Lilicarabina de uma vez por todas! Sem testemunha vai ficar muito difícil! O pessoal da cozinha tá aí? Mas eu acho que ninguém viu nada! Ah, não tô preocupado com o que eles viram! Quero que eles me façam um café! Tô sem comer desde ontem à noite! Parada do povo! Aqui tem miolo espalhado! Você tá querendo comer! Ah, não querendo comer! Eu pedi a porra de um café! Pode eles fazerem pra mim enquanto eu verifico se tem alguma evidência! Que me faça acreditar que a Lilicarabina exista! Resiste! Ela realmente existe já foi longe demais! Shhh! Aliás, ô doutor! Se o senhor pressa pela sua carreira, se é que você ainda tem alguma, não é? Melhor que você prenda logo essa mulher! Shhh! Ela viu uma delinha prontamente assaltada! Quando eu entrei na loja... Ela já estava lá! Claro que eu estranhei! Pois eu sou cliente VIP e conheço todas as pessoas que compram ali! E ela não tinha porta e nem dinheiro pra comprar joias! Imagina! Imagina! Sabe? Gente que mora longe! Perfume barato! E uma peruca horrorosa! Mr. Cliff! O gerente! O gerente! Que é muito meu amigo! É quem estava atendendo a moça! E pelo olhar que me lançou! Eu pude perceber o quanto era penoso ter que atender um tipo daquele! Eu? Eu poderia ter dado meia volta, ido embora e voltado depois! Mas não! Resolvi ficar! Estava ansiosa pra comprar uma festa da nova coleção! Faz uma festa na Ípica! Então resolvi me distrair com a vitrine e tentar entender que tipo usar uma peruca daquela! Mas antes que eu ouvi tivesse a minha resposta, a porta abriu-se! Entrou um grupo de mascarados com armas! Uma bazuca enorme! Pensei que estivesse num filme do Silvestre Stallone! O Ram! Mas não! Não era um filme! Era um assalto! Assim, um assalto! Eu instava alguns passos da porta, tentei fugir, mas a foto loira pulou em meu pescoço, agarrou no meu cabelo e enfiou uma armena! Ai, mas com tanta violência! Ai, com tanta violência que quase quebrou o meu! Pimou! Pensei em gritar! Mas ela me deu uma porrada e ordenou que eu fique quieta! Enquanto os mascarados, obrigava o gerente a colocar algum anjo na sacola! E eu digo algumas! Pois ela apontava do que queria levar! Ai, eu devo admitir! Ai, eu devo admitir! Não é que apesar da peruca horrorosa, ela entendia de joias! Escolhi as mais caras e as mais bonitas! E antes de ir embora, olhou bem dentro dos meus olhos e disse que o nome dela era Lili Carabina! E que nunca tinha matado uma mulher antes! Mas o meu jeito de olhar pra ela era tão irritante! Era tão irritante que ela estava pensando em me matar! Ai, ai, eu fiquei tão assustada! Ai, eu fiquei tão assustada! Eu fiquei tão assustada que... Me enjeitou! Eu, eu, eu! Eu, eu e eu, eu e eu! Eu e eu, eu e eu! Quero te dar todo o meu amor 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 Enquanto eu ando por entre os tournos Rezo por Manuel e contra todos que estão Manuel era realmente inocente? Ele era inocente, sim Sim. Não era um anjo. Mas mesmo assim foi morto, enterrado como um cachorro. Então é por isso que você mata. Por isso que eu vivo. Bela arma. A arma é como mulher. Feia ou bonita depende do interesse de cada um. Nunca tinha pensado dessa maneira. Vivendo e aprendendo. Que trouxe o senhor aqui dele? Vem fazer uma visita pro meu velho amigo Abrígio. O Armeio. É assim que te chamam, não é? Sim. Mas quando a polícia tem tempo pra fazer visitas cordiais é porque a criminalidade tá diminuindo. Criminalidade não diminui nunca, Abrígio. A gente tá na Baixada Fluminense. Ontem mesmo eu tive que recolher todos os corpos na estrada do Valo. Todos decapitados. Eu ainda tô procurando duas cabeças. Delegado? Se eu encontrar alguma por aí, ó. Mas quem tá perdendo a cabeça sou eu. A gente tem que procurar um psiquiatra, médico com a cabeça. Eu fiz isso, cara. Ele me receitou um taja preta que me faz dormir em serviço e ainda me deixa de pau mole. Você sabe a quanto tempo a minha rola não fica dura, bicho. É, sua esposa não deve tá muito satisfeita não, né? Ela foi embora. Negou as crianças. Também não acho que devia tá muito interessada no meu pau. A gente quase nunca trepava. A coisa que menos acontece no casamento é o sexo. Em compensação, o secretário de segurança vive querendo me enrabar, olha aqui. Tá ligado? Você veio aqui pra falar dos seus problemas sexuais, né? Não. Eu vou pro mar. Também não. Sou só um armeiro. Você é o melhor armeiro da cidade. Você sabe quem é essa mulher? Lili Carabina. Você sabe quem é Lili Carabina, bicho. O Rio de Janeiro inteiro sabe quem é Lili Carabina. Eu não sei. O Rio de Janeiro inteiro sabe quem é Lili Carabina, mas eu não sei. O que você acha dela? Apaixonado. Pois eu tô apaixonado por ela. Quer comer, Lili Carabina? Paixão é tudo aquilo que nos afeta e nos desperta sentimentos. O ódio também é paixão. E eu tô apaixonado por ela. Eu carrego essa foto pra cima e pra baixo. É a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo e a última coisa que eu vejo antes de dormir. Já virou o retrato de uma obsessão. E me falaram que foi você quem ensinou a Lili Carabina a atirar. Isso é uma lenda. Eu sei da Lili Carabina o que eu leio nos jornais. E eu não sei onde ela se esconde. Essa mulher já virou uma obsessão pra mim. Já falou isso, tá ligado? E olha que eu já enfrentei todo tipo de pressão. Eu já fui do esquadrão da morte a frito. E esse é bichinho aberto dessa mulher. Ela é só uma mulher. Não. Ela é uma assombração. Parece que ela tá em todos os lugares. A gente abre o jornal só se fala de Lili Carabina. Pegou rádio pra TV só se fala dela. E eu preciso capturar essa mulher. Veja. A minha carreira depende disso. A minha vida depende disso. A minha sanidade depende disso. Por isso me fala qualquer coisa. Qualquer coisa sobre essa mulher. Sou só um armeiro velho. Que conta os dias pra entregar essa oficina ao seu neto. Qualquer coisa sobre essa mulher, abrigo. Eu não sei o nome dela. Quando a Viva, pela primeira vez, ela já se apresentou como vivi. E ali, pra comprar uma água. Era o tipo de mulher que porta água. Era o tipo de mulher que cuida da raça, ama seu marido, seu filho. Mas bastava olhar seus olhos pra descobrir que ela tava marcada pela dor. A dor queria transformar ela naquilo que ela é hoje. Uma criminosa mais procurada por dia mesmo. Se quer saber quem é Brinca Pinto Presta atenção nessa informação Ela não faz o que faz por dinheiro Faz o que faz Porque foi ferida de morte numa guerra que nem supunha existir E depois disso decidiu por conta própria Que queria fazer parte daquela guerra Uma mulher movida pelo ódio Não, uma mulher movida pela paixão O artigo que contigo que existe O leão é um destino que não escolheu Mas que uma vez deitado não o refusca E se esforça para cumprir da melhor maneira possível Com amor, ódio, alegria Como eu mesmo disse Paixão Você sabe o estrago de uma dor Se pode fazer nas mãos da pessoa certa Sim Assim como sei também o estrago pode fazer Quando está nas mãos da pessoa errada Ele, Carabine e eu temos um encontro marcado Eu não sei quando nem onde Mas a gente tem Então que Deus ajude vocês dois Meu nome é Antônio Todo mundo me chama de cigano Eu que comandei o assalto na garagem Quando seu marido trabalhava Não conhecia ele não Ele não teve nada a ver com isso Era inocente Contrataram o delegado Apesar do esquadrão da morte Bateram nele Até morrer Mataram ele Mataram Onde está o corpo? Eu não sei não Talvez Marapicu Onde é isso? É um bairro distante de Caxias Eu quero ir lá Não tem nada para ver lá não Quando era inocente Foi morto Tem que não pensar nele Como um cadáver Jogado numa copa rasa Cheia de lama Pense como inocente que ele era Vestido num terno branco Colocado num caixão Cheio de flor Não foi assim Mas vai ser melhor De pensar que foi Não posso trazer o seu marido de volta Mas acho que eu tenho uma dívida Com a senhora Queria lhe entregar isso Eu tô com ódio É ódio de mim não Só que é uma guerra Uma guerra e vocês também morrem Meu ódio não é pra você O paciente me ajuda Eu não quero teu dinheiro Quer me ajudar? Quero Não me deixe entrar pro teu bando Quero 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 me ajudar de verdade Me deixa fazer parte do teu bando É aqui, trouxe Não é o tipo de mulher Que fica pegando a merda Por que você me dizer Que tipo de mulher eu sou? Tu não me conhece Eles não mataram apenas O meu marido inocente Mataram a mim também Eu sei que tu não pode Trazer ele de volta Tu pode me ressuscitar Só entra pro mundo do crime Quem não vê outros reis E você acha que tem outro jeito Pra mim Depois do que acontecer? Pensando que vida de bandido é boa? E vida de homem pobre e honesta é boa? Vem se o Manuel fosse um bandido feito tudo E tava vivo Agora não quer me ajudar? Vada daqui Vada daqui E leva a porra do teu dinheiro Calma, amor Sabe atirar? Qualquer um sabe Só mirar e apertar um gatinho Quem entrava o mundo do crime A primeira coisa que tem que saber É a diferença entre atirar e apertar a gatinho Atirar Quando precisa falar alguma coisa muito importante Que tem que ser bem entendida O cano do revólver é igual tua boca Pra ser o mais claro possível Tem que se manter firme E concentrada Concentrada Ainda não me falou teu nome Me chama a vó Elisa Mas Elisa tá morta Agora você pode me chamar de Lili O cemitério de Marambicu O cemitério de Marambicu Coberto de covas rasas Sobre as quais existem simples cruzes de madeira Sem nenhum nome e nada que as identifique Além de seu número Meu senhor Há quem dê o nome da matança da machada fluminense De um genocítio Eu mesmo nas diversas vezes que visitei o cemitério E vi aquelas centenas de covas rasas Enfileiradas a se perder de vista Todas anônimas E muitas que guardavam inocentes Lembrei de fotos tiradas Nos campos de concentração em Auschwitz Covas rasas E repletas de cadáveres Mas o genocítio da maixada fluminense Nunca gerou nenhuma espécie de comoção Isso porque os mortos da maixada São em sua grande maioria Pretos e pobres Quem perderia tempo chorando por eles? O cemitério de Marambicu É só um retrato É um triste retrato de um país Um país chamado Brasil Aê Lili Fiz um café pra nós O que que foi? Tá ruim? Tá bom Eu lembrei da minha mãe agora Sabe o que ela dizia? A primeira coisa que a mulher precisa fazer Pra agradar o marido É aprender a fazer um café Então já posso casar, né? Só falta arrumar o marido Tu aceita? A mãe deve ter ficado muito feliz Quando tu casou com o Manuel, né? Ela ficou Mas ela queria mesmo que eu fosse cantora É? É Sabe que uma vez ela me levou pra cantar No programa do Chacrinha? Eu lembro que eu cantei uma música da Angela Maria Mas eu fiquei tão nervosa Tão nervosa Que eu fui buzinada e ganhei um troféu abacaxi O resto do troféu abacaxi Era assim Quem cantava bem ia pro trozo Quem cantava mal era buzinada e ganhava abacaxi Foi uma maneira que o velho achou de abacalhar com os candidatos que cantavam mal Era só uma brincadeira, né? Mas a minha mãe, coitada Foi traumatizada A pobreza não podia ir na primeira ver um abacaxi E começava a chorar A minha mãe, coitada A minha mãe, coitada A minha mãe, coitada A minha mãe, coitada Tu devia ter insistido Se tu canta bem Tu podia ter feito um carro Imagina só Lili Carabina Eu gostava de cantar pro Manuel Eu gostava de cantar pro Manuel Tu é feliz, Lili? Feliz Tu acha que a gente pode ser feliz sendo o nosso entônomo, Liliadão? Tu é feliz? Eu não tive escolha, não É você sim Podia ter seguido sua vida aí Mas não Decidiu vir a bandera Por quê? Porque quando eu descobri que o Manuel foi morto E descobri também que eu não gostava de ser Elisa Eu gostava do Manuel com nossos filhos Mas eu não gostava de ser com ele Talvez se ele não tivesse sido morto Eu tava lá me fugindo com ele Vendo nossos filhos crescer Achando que era bom Mas depois que ele se foi Aquela vida deixou de fazer sentido pra mim Mas como eu sempre digo A pessoa nasce pra aquilo que ela é Eu tenho uma coisa aí pra te falar Vai, desembucha Quando o cigano sair da cadeia Eu me mando Que papo é esse? É Eu tô gostando de você Gostando de mim? Eu tô gostando de você como mulher Eu só te respeitei até aqui porque eu vou ser a mulher do cigano Porque senão... Pode parar! Em primeiro lugar eu não sou mulher do cigano Eu amo cigano diferente E se tu me respeita só porque eu sou mulher dele Tu vai embora daqui agora mesmo Se eu quero ser respeitada por mim Não porque eu sou mulher de fulano, de beltrano Ou de qualquer outro homem A Elisa tinha dono A Lili não A Lili só tem a carabina dela e os caminhos que ela mesmo abre Eu sei disso Mas quando ele assumir a chimpia do bando de novo Chegou embora E quem falou que ele vai assumir a chimpia do bando novamente? O que é que tu tá falando? O que é que tu tá falando? O que é que tu tá falando? Tá certo O que é que tu tá falando? Olha a fila Ele tá a primeira Hummm Jesus Você é nova por aqui? Tô É a primeira vez que eu... Tira a roupa Como? Tira o vestido da minha de um lado pro outro com a mão levantada Depois, tira a calcinha, abra bem as pernas e se abaixa na posição de cócoras Então já fui revistada Ah, foi? Mas quem sabe a policial não tenha te revistado direito, né? Quem sabe você possa ter alguma coisa escondida na sua xoxó Não tá nada bem claro Tira o vestido e faça o que eu mandei, senão tá fora Vai ficar um bom tempo sem ver teu homem, hein? Tá esperando o quê? Eu vi meu cigano O quê? Conhece cigano? Ah, o cigano eu conheço, quase Você acha que me contando isso vai facilitar alguma coisa pra você? A autoridade aqui sou eu Se eu quiser proibir isso, eu entrando aqui pra sempre Vamos! Você pensa o que você tá fazendo, menina? Eu quero sentir alguma coisa, André Vai, tá liberado, vai Vai logo Vai Que entre a próxima Mas que entre ser alcaçarra Porque hoje Eu não tô bom, hein? Se fumo tá com gota de xoxota Tive que mocosar bem, né? Se eu não passava na revista, pô É louca Eu não devia ter vindo aqui Teu retrato tá em tudo quanto é jornal Por um fotógrafo escondido Não sei, um vacilo Mas eu duvido o que ligo na minha pessoa Aqui eu preencho o que está com a menina Era um problema lá? Eu disse, é Depois que eu passei na revista O babaca que faz a triagem Queria que eu ficasse pelada na frente dele Filho da puta 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 Uma vaca ele não é Se faz Só se faz Ele que é o nosso homem aqui dentro Ele que tá armando tudo pra mim Trouxe o dinheiro? Trouxe Tá aqui, mas eu disse que dá uma parte pra ele Porra! Foi só uma pequena parte Fazer o quê? Aí Verdeiro Tá grana, né, canto? Deve ter pechinchado, porra Dá uma pechinchada, não Dá uma pechinchada Meu caso é sério, porra Tenho currículo Trinta e seis processos Assalto, sequestro, patrocínio Esse dinheiro não sai daqui tão cedo Eu tive que ir lá pra caralho Pra conseguir essa grana Tá reclamando? Não Tá bom Temos todos lá fora Sozinha Ia ter começado a ter ideia Olha que esgano Minha única ideia é tirar você daqui de dentro Vou fazendo a minha parte Então espero que a cambada faça dela Não faça isso Não faça isso Tá tudo combinado Semana que vem é só me levar pra depo Aí que vai ser a hora Vou botar lá Eu vou dar lá pra te buscar A gente vai ficar bem longe daqui Vamos 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 pra São Paulo Vamos Tô uma mulher de ouro, sabia? Tô nada É sim Tô com carne e ouro Sabe o que chama mais minha atenção? Mais do que tua lealdade? Você não chora nunca Mas já chorei Mas não chora mais Já chorei A vida deu um tapa na tua cara Cê não recuou Não recua nunca É muito melhor do que eu, sabia? Tô nada É sim Sempre pra frente Sempre pra frente Eu não De vez em quando Me dá uma coisa Aqui no peito Sabe? É porque tu tá aqui dentro Ligando Quando você ainda vai passar Passar Não passa nada Sempre foi Sempre foi assim Da minha natureza Mas você não Você Como disse aquele jornalista Você é uma estrela, não é não? Eu uma estrela? Estrela maldita De todas as bocas da bachada Por isso que eu sou apaixonado por você, sabia? Ah, é? Sou Desde aquele dia que a gente foi fazer a língua na flascaria No final você ainda quis dançar Foi A polícia chegando e você querendo dançar Foi Ali que eu vi mesmo que você tinha nascido pro crime É como eu sempre digo A pessoa nasce pra aquilo Já que esse fumo tá com gosto de sua sorte Eu ainda me lembro A primeira vez que a gente se encontrou Foi logo depois do assalto lá na garagem Ela chegou assustada Estava estranhando tudo Eu disse pra boa Porque eu pensei que fosse a mulher do cigano Mas alguma coisa aqui dentro mudou, compadre O primeiro sorriso dela Não foi pro cigano O primeiro sorriso dela Foi pra mim É Mas não foi um sorriso de puta Dessas que se oferecem Foi um sorriso De quem gosta De quem confia E eu Era um perdido Sem culpa Eu descobri que eu não podia mais ficar longe dela Estar do lado dela Dá sentido às coisas Entendeu? Logo eu Que achava que Esse negócio de amor Ficou coisa só de novela Quando eu fui ver o Tar Era a banda de Micarabino Mas eu Eu nunca Eu nunca sonhei em conquistar o amor dela, não Que isso ninguém Nem mesmo o cigano conseguiu A Elisa amava Amava o Spir Amava o Manuel Mas a Lili A Lili não ama nada Nem ninguém A Lili dança conforme a música E assim ela vai seguindo o destino Que Deus Ou o diabo Lhe deu Aonde é que isso vai dar Eu não sei Mas seja bom de pôr E ter junto Porque eu sou a sombra da Lili Carabina E ela é minha vida Esse arabão que vai ser apegado Você descueta na vaca, meu parceiro? Isso Vaca na cabeça Foi assim a irmulé Não sabe E toda vez que eu tô falando com ela Tá a vaca na cabeça Bom, mas nesse caso Se sonhou com a sua ex Lembra uma vaca Deveria também fazer uma pezinha no seu ori, irmão Tu tá me chamando de corno, Márcio? Não, cara, puta de rolinho Eu só tô querendo ser caro E uma possibilidade Marido de vaca é todo E o sonho O sonho vai ser do plano Vai ser se depretado Eu tô querendo ajudar Mas se tu não quer Vai tudo na vaca Vai ficar com a mulher, né? Puta, se a paz não me lave com o touro também Vai ficar como, então? 75 na vaca e 75 no touro? E 75? Ô, meu menino apião 75, 75 ou 150? Vai dividir cada vaca no touro? Não 150 cada um Vaca e touro na cabeça Tô com dinheiro Fui doar sangue hoje cedo Ó que só Meu sangue RH negativo O senhor sabia Que eles pagam mais caro Quando o sangue RH negativo? Sabia? Ó pra você Mas toma cuidado com o chifre Com o quê? Vai jogar no touro O touro tem chifre Toma cuidado com o chifre É uma piada, porra Sujeito vende o próprio sangue Pra jogar no bicho E não tem o pingo de senso de humor Vai fazer uma pezinha, seu delegado Só veio contar piada Por isso que esse muro tá uma merda Ninguém mais tem senso de humor Bom, se bem recolher o dinheiro da caixinha Vê eu cedo demais Combinado é todo dia primeiro E nem adianta pedir um S Porque eu tô zerado Fizeram um hotel Uma destraga no tigre O diabo do bicho Tô na cabeça Prejuição E é na caixa Só pelo meu caçador, né? Vale pra todo mundo Até na polícia É, por isso que eu me apego A São Jorge Ah, também me apego ao santo, viu, doutor? Mas, às vezes, mesmo rezando Assobrações aparecem Isso é uma piada, né? O comediante aqui, o sou eu Todo respeito a sua autoridade, é claro Você sabe que eu nunca gostei muito de você, né, Chuli? A Recife que é verdadeira, doutor Você vai fazer o quê? Eu existo, o senhor existe E nós temos que conviver, né? A gente tem que conviver Mas eu já invadi essa porra toda aqui, né? Uhum A gente levei no camurão Uhum Já enchi você de porrada, né? É, mas foi nos bons tempos Depois que o secretário entrou na história A gente passou a conviver em paz, né? Doutor Renato É, Chulipa Sabe que depois de tantos anos de convivência Eu ainda não sei o seu nome de batida Pode continuar de Chulipa mesmo, doutor É assim que os amigos me chamam Eu preciso falar sério com você, Chuli Ai, meu Vasco da Gama O que você quer, doutor? Eu tenho que encontrar a Lili Carabira Brinca com isso não, doutor Essa batata é quente, ô Não, eu preciso encontrar essa mulher Ah, quem sabe o senhor procurar no quinto dos infernos, doutor É, quem sabe? É, quem sabe o senhor procurar no quinto dos infernos, infeliz? Hein? Você pode verificar se ela está lá pra mim? O que você acha? Não, mas doutor, eu careço não Não careço não, doutor Com certeza Não quis respeitar não, doutor Só quis dizer que ela é um demônio É, não, senhor Dessa mulher se esconde Não sabendo, ela se esconde Me deixa nervoso Quando eu fico nervoso Eu sou capaz de fazer qualquer maldade Inclusive contra os amigos Lembra? Nisso, pensa aí na tua caixona Não tem nenhuma informação que você possa dar pro teu amigo Ah, doutor Já de ser eu veio como amigo, né? O senhor já não se esconde não Mas o... Mas o... Eu sei que era o teu comparsa aí, um tal de mordadão Te acusei com ele quando ele veio doar sangue no banco com sangue aqui embaixo Se ele veio doar sangue, ele tenta preencher uma ficha Dizem que a ficha é competencial Mas de repente tem que ir lá e dar um papo pro enfermeiro, doutor Chulipa É tudo que eu sei, Renato É tudo que eu sei Você tem medo de morrer, Chulipa? Ah, todos têm, né, doutor? É Todos têm O sujeito pode ter uma vida de merda E mesmo assim ele tem medo de morrer Freud chama isso de pulsão de vida Ah, deve ser isso mesmo, viu, doutor? Vai lá falar pro enfermeiro, então? Porque fazia uma fezinha, de repente, hoje é se eu tenho sorte Eu sonhei que eu tava transando com a Lili Carapeta Entrava no meu quarto Montava em cima de mim e começava a cavaltar Gostosa em cima de mim Eu sabia que ela era uma bandida, que eu tinha que prender ela Mas eu não conseguia me mexer Ela continuava ali, gostosa, cavalgando em cima de mim E começou a ficar gostosa Eu fiquei com uma puta vontade de gozar Mas antes que isso acontecesse Ela pegou um cano e empiou na minha testa E atirou É cobra? Vai dar cobra Muito tempo que eu não venho nesse lugar, sua briga É, foi nesse lugar que eu te encontrei pela primeira vez Foi nesse lugar que eu te ensinei a usar uma arma, lembra? Mas isso já faz muito tempo Nem tanto tempo assim O Alvão ainda é o mesmo Mas nós não somos os mesmos Não, não somos O que é que tu chamou a gente aqui, hein, senhor? Quero conversar com a Lili Conversar o quê? Com as crianças Seus filhos, são dois, não é? É O Júnior e o Carlinhos A vida não está a fase presa, não, sua briga Entenderam, pai? Não sei como sou uma boa mãe Mas eu amo o mesmo Um dia ainda largo isso tudo aqui Pego ele e vou recuperar o teu peito Quando é que vai ser esse dia? Não sei Vai ser logo O que foi, sua briga? Tinha um problema? Você anda usando demais essa arma É minha ferramenta de trabalho Então você anda trabalhando muito Sabe, sua briga? Vim ruxa Salto Tinha umas férias Sai dessa cidade Pegue seus filhos E desaparece Coé, velho Tá falando isso por quê, hein? Porque eu sinto o cerco se fechado O que é que você faz é essa, seu abrício? Você viu a entrevista ao delegado Renato? Ele procurou o senhor Procurou Então falou o quê? Nada Eu não falei nada Mas nada vai deter aquele homem Ele está no meio caldo? Tá Ele está no chão caldo É isso É isso Não pare daqui, morrendo Não pare É isso É isso Adeus, seu abrício Adeus Tu falou de mim No tal delegado, seu abrício Ele não procurou por você Mas ele sabe tudo de mim Na entrevista ele falou até o nome da minha mãe E no mundo do crime Só uma pessoa sabe do meu passado Meu nome e sobrenome Eu Será que o tal delegado é mágico, seu abrício? Se ele sabe que você é um caminho Pra chegar até ele Então eu estou certo O cerco está se fechando Ontem souberto de você Amanhã vou saber dela Oi, amor, Renal Se tu falar de mim Já sabe, né? Eu estou velho Os olhos, meu cérebro, meu coração Já não funcionam como antes Eu não sei mais o que eu vejo O que eu sinto, o que eu penso Tudo se mistura E não me pergunte Se é visão, pensamento ou Só medo Mas de uns tempos pra cá E sempre que eu fecho os olhos Eu vejo-lhe morta De uma encruzilhada pedida Caída no chão Qualquer arma que eu mesmo fiz pra ela Uma arma tão forte Tão bonita quanto ela Se você gosta dela Lembra de onde está aqui Tu se lembra? A primeira vez que eu te procurei O que é que o senhor me diz? Que um cão danado É aquele que sabe o que vai enfrentar Mas não recua Ele continua lhe mordendo Porque morder Faz parte da sua natureza Se lembra? Hã? A Lili Carabina É um cão danado, seu amigo Olha a picanha, senhores Ô, senhor Aceite uma panela de picanha E agora pra fechar com chave de ouro O nosso jantar dançante Eu vou cantar pra vocês A canção que fez com que todo Canning Hall Olha a picanha Canning Hall Me aplaudisse de pé Quando lá cantei com o Flan Que lhe disse inágua Maestro Please Pensa neles Amei Como se foi Essa noite La última Amém Pensa neles Dessa alemúdia Que tem comida Perdeu Ai, quem ouça Atrapalhar meu show Senhoras e senhores Desculpem interromper O jantar dançante de vocês Mas isso é um atalto Ai, meu Deus Ai, a Lili Carabina Que timida que é essa? Você Você tá querendo roubar meu show, perua? Tá timanca, né, viado? Meu show Tu leva pra tua casa Eu vou roubar, ó, esse anel aqui, ó E esse Isso mesmo Faz o que ela tá mandando E a gente vai embora Eles também conhecerem Caso contrário A churrascaria vai ficar cheia de presunto Ai, a Lili Carabina Volta pro teu lugar Tá bom E você, sua maricota? E eu? É, todo o tempo Continua contando Que eu não quero chamar a atenção De ninguém lá fora Mas cantar Mas cantar como afim Afim eu nunca fico O tag Caso contrário Teu cachê vai ser pago pra um bala Canta lá, porrada Canta, então Tá bom, eu canto Maestro, por favor Deixa-me Deixa-me muito Como se fosse Se desacri na morte Carrega essa bicha Bom O jantar vai ter que seguir sem música, né Mas pelo menos o gerente Não vai cobrar o papel artístico de você Ai, se a Lili Carabina mesmo É a identidade? Ai, não precisa Ai, eu sei que é você Minha rainha Eu tava na churrascaria dos trofeiros Quando você passou por lá Ah, é? Uhum E sobreviveu pra contar a história? Nossa Ai, foi muito mara A polícia A polícia Chegando Eles dançando Olha aqui, ó Tá falando demais Volta pro teu lugar Atira Ah, não, não, não Vou de novo, vou falando, vai Uma homenagem pra você Minha rainha É a música que você deu no sonho Essa música eu cantava pro Manuel Mentira Então, canta pra gente Canta, tá? Bora Olha quanta gente veio te assistir hoje Minha rainha Minha rainha Minha rainha Eu vou te anunciar, tá? Senhoras e senhores Como vocês A primeira e única Lili Carabina A estrela do crime A estrela do crime Foi somente uma vez Que amei na vida Foi somente uma vez E nunca mais E nunca mais Uma vez Nunca mais Em meu peito Guardei a esperança E esperança Que a luz do caminho Dessa solidão Uma vez Nada mais A gente ama Com loucura total E emoção E quando este milagre acontece Tudo é diferente Tocam cernos Em um coro de anjos Cantam a peça Awald Grande Fim Tegrado 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 I Tegrado 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 U Eu Tegrado 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 Devolve a carta Hum, carta de amor Devolve a porra da carta Tá nervoso? Vai ficar mais ainda Passarinho acabou de me contar que sua transferência foi marcada Daqui 20 dias você vai ser mandado pro Caldeirão 20 dias? Foi isso que o passarinho me contou 20 dias pra você ser mandado daqui pro inferno Aí depois que chegar lá Mau, pau Não pretendo Chegar lá Não Isso, papai Dinheiro, porra Pode contar, tá tudo aí o dinheirão Só não é maior que sua ficha, né? Semana que vem eles vão me levar pra depois Aí que vai ser a hora Semana que vem? Tá muito insuficiente Quer o quê? Quer que eu ligue pro juiz? Quer sapatear? Você não folga comigo não, sugar Que bom, irmão, já tá com teu dinheiro, pai Só se fazer tua parte É a Lili Carabina que te ganha essa dinheirama toda Você quer o que você tá falando? Quando me contaram que você era o homem da Lili Carabina eu duvidei Sua ficha é grande e tal, mas perto dela você é um pinto Ela pra dar muito trabalho pra polícia Eu não sei de nada disso Você vai ou vai cumprir com a tua parte do combinado? Você acha que eu vou? Tá pensando que vida de polícia é fácil, rapaz? Sua mulher vai tirar você daqui e vou ter uma boa vida Agora eu não, vou ter que estar aqui trabalhando até a aposentadoria Você vai ou não vai cumprir com a porra do combinado? Eu sou um homem honesto Devolve a carta Se eu tivesse uma mulher como essa Eu já teria abandonado essa vida de merda A carta Ai, foi horrível Horrível Aquela falsa loura interrompeu meu chute Ama na mão Eu sou um artista Um artista Já cantei até com Dick Farley Mas acham que ela respeitou? Acham que ela respeitou? Não, gente, não respeitou Esse tipo de mulher não respeita nada de ninguém Dá-me loura falsa Fugá Favorosa e grosseira Sim, muito grosseira Me chamou de piada Eu sou um artista, gente Uma artista Eu já cantei até pro Juscelino Clube Check Mas acham que ela respeitou? Acham que ela respeitou? Não, né, gente? Não respeitou Ah, mas a minha vontade Era arrancar os olhos dela Com as minhas próprias mãos Mas eu não ia fazer isso Eu nem me humilhar Eu ia me rebaixar Afinal de contas Eu sou uma artista internacional E também tinha aquela arma horrível Arranhando a minha cústia Morrou Morrou Ai, que molezinha deselegante Gente, vocês não acham? A Lili Carapina tá boa Aquilo ali tá mais pra Lili Canhão Isso sim Gente, ó como eu tô tremendo Ó Eu tô tremendo Eu tô pesquisa Nós, os artistas, somos pesquisas Eu estou abalada Abaladíssima Nem sei se um dia conseguiria me recuperar Mas sabe o que eu tô me sentindo? Sabe por que eu sou uma lada estrela? Sendo que a única estrela daqui Sou eu, meu bem Sou eu Ah, mas graças a Deus Eu desvaleci Eu desmaiei Aí desmaiei Antes que? Segundo me contar Ai, que horror Ai, que horror Ela resolveu Até que é de cantora Gente, não Não, aí seria demais pra mim Eu não suportaria Eu não suportaria isso Corre, porra, corre Corre Tá rindo de quê? Tá nervosa, né? Primeiro assalto é sempre assim Depois você é futuro Toma É, voz da porra nenhuma Lembrando é da cara do frentista Quando eu fui pedir a grana pra ele Ele falou pra mim Ô dona, a grana aqui é pouca Melhor eu poupar gasolina Eu não vi até atirado nele, hein? O matei? Só pra assustar Ó, o cara queria que eu roubasse gasolina Ah, pelo preço que dá Mas eu não entrei nessa vida Pra roubar gasolina Não entrou pra quê, então? Não tem pra vingar Manuel E ganhar grana Muita grana Por enquanto, aí, ó Toma é reca A gente tem que pensar alto, cigano Já leria Ei! Deixa a adrenalina turvoar tua mente, não Não, esquece que o chefe aqui sou eu Com uma dúvida quanto a isso? Nenhuma Isso é o bem hoje, hein? Me dá essa porra dessa peruca aí Pois, não gostou? Gostei, achei sexual O de hoje em diante é assim que eu vou me vestir Eu sempre quis ter loura, né? Mas a minha mãe falava que toda loura era puta É, não é coisa Saco, fraco Mas dá pra pagar um bom motel Você acha uma noite gostosa pra gente dar uma relaxada, hein? Olha aqui, ó Tu pode ser o chefe do bando Mas nesse caso, quem manda sou eu Não decide logo e para de fazer jogo duro Eu não tô fazendo jogo duro Eu só tô deixando a coisa bem clara Você sabe que eu tô afim de você Eu sei Mas quando eu estiver pronta Se quiser Eu te aviso Ok Eu vou deixar uma coisa bem clara Tô sendo cavaleiro Não tô acostumado a ser rejeitado por mulher Quando não me querem de boa, pego na marra Como é que é? Isso aí, comigo é assim que funciona Não me quiser de boa, te pego na marra Olha aqui, cigano O dia que tu me pegar na marra Eu te mato Mato Eu juro que eu mato Ainda corta o teu saco fora do outro cachorro E você, o que tem a dizer? Eu? É Ai Eu queria dizer tantas coisas Mas só te digo uma A Lili Carabina Ai, ela é demais Como demais? Ai, ela é uma estrela Oi, somente uma vez Tchá, tchá, tchá Ai, ela é de cara de hora Ai, pena que você chegou tarde pro show Eu não cheguei tarde Chegou tarde sim Senhor secretário Olha, não preciso falar com você, tá bom? Olha, eu tô por ali Mas, por favor Demora não Ó Tá vendo, senhor delegado Ninguém respeite o senhor Boa noite, senhor secretário Eu não sabia que o senhor também estava na churrascaria Eu não estava na churrascaria Estava no conforto do meu lar Apreciando o bom vinho ao lado da minha família Quando eu fui acionado pelo general Flores Eu não sabia que até o exército Tá interessado na Lili Carabina O exército, a marinha, a aeronáutica, o Brasil inteiro Principalmente agora que o filho do general foi vítima Ele sim estava aqui com a namorada E teve o carro levado pelos bandidos É onde é que ele tá Eu vou falar com ele Mas é com ninguém Eu sim vou parar pro senhor E quero que preste bem atenção O Carabino ultrapassou todos os limites Essa mulher também era um monstro Começou assaltando hotéis, churrascarias Passou a roubar bancos, carros fortes E agora já parou em relações com o comando vermelho Mas o senhor, o delegado responsável por capturado Está, como disse o piadinho ali Sempre atrasado E o senhor, como secretário de segurança Devia saber muito bem Que os bandidos não antecipam as suas ações criminosas Isso foi uma piada Não, porque se eu tivesse vocação pra humorista Eu já teria mudado de profissão Agora que eu falei a verdade O bandido não apresenta a sua agenda Por isso é necessário inteligência Investigação Invento Eu posso lhe garantir Que eu tô fazendo o melhor possível Então passou o impossível Ele e Carabino não estão apenas espalhando terror Mas também Debochando da polícia Se não bastar se roubar e matar Nas barbas da polícia Ah, ela agora também dá shows E ainda ali é fãs ardorosos Os jornais só falam dela E dizem que até um filme sobre a vida dela Estão querendo fazer Olha que beleza Por isso Ao menos que não esteja disposto a fazer papel de palhaço nesse filme Trate de agir Eu posso fazer o papel do filme da Lili Carabina Sim, mas não vai ser de palhaço Eu não tenho o talento de um Tarcísio Meira Mas eu tenho experiência E eu tenho experiência porque eu passei os últimos anos da minha vida Ter vindo de tapete pra gente como você Que não fazem porra nenhuma Enquanto nós, os policiais A gente só se fode nas ruas Só perdeu a noção do Perida Ah, desculpa Graças Não pelo que eu disse, mas pelo arroz Isso me acontece quando eu fico nervoso Nervoso, tu é Que além de tudo Ainda tenho que aguentar insolências De delegados incompetentes Que depois de tanto tempo Ainda não sabem a verdadeira identidade Da bandida Que está aterrorizando o Rio de Janeiro Quem não sabe é o senhor Nem o senhor Nem toda a cúpula da segurança pública Vocês não sabem de porra nenhuma Do que acontece nas ruas Nem com os policiais E nem com os bandidos Só ficam aí pagando de bacana pra imprensa O senhor de fato perdeu a noção do Perido Se sentiu desacassado E o que você vai fazer? Vai me castigar Já não me castigou demais Me mandando pra essa porra Essa machada feminista Vai me castigar mais fazendo o que? Posso mandar te exonerar Faz isso Faz isso hoje Faz isso agora Eu tô de saco cheio da violência dessa cidade Mas eu tô de saco cheio mesmo É de gente como você Burocrata De merda Que ficam no bem bom Do celular Tomando um bom vinho Enquanto os incompetentes Ficam em plantões intermináveis De 24 horas atrás de uma pista Tantas namorias Que nem sequer sabe a verdadeira identidade da miliante Ô delegado O senhor de fato merece ser exonerado Pois eu sei quem é Lili Carapina E se vão fazer um filme sobre a vida dela Eu vou escrever o final desse filme Ninguém entra e ninguém sai dessa churrascaria sem a minha autorização Com exceção, é claro Do senhor secretário Amor eterno, Ronaldo Ai, meu amor Ó, com o dinheiro vivo A Dona Maria mandou um recado pelo raposo, Lili Aconteceu alguma coisa dos meus filhos? Ela falou que um certo tarde Como esse menino tava jogando bola no campinho Que ele lavava a casa Um homem deixou de um carro Foi até o filme e perguntou da mãe dele Que homem é esse? Perguntou o quê? Ela acha que é o tal delegado lá Que sempre aparece na televisão falando da Lili Carapina, porra Sim A gente tem que tirar as crianças de lá Já era Pouco depois disso Foi um carro da polícia lá na frente com duas assistências sociais E levou a velha e os meninos Não Eles não Se a polícia já sabe o que vai acontecer Loco de soltar o seu encalço, porra Tu não pode mais se arriscar, não Por isso tu tem que esquecer essa história E de rescatar o cigano De novo? É A gente já esqueceu ele uma vez, lembra? Eu não vou deixar ele apodrecer na cadeira Esse delegadozinho acha que tá em vantagem Porque descobriu na Melisa Pois eu vou mostrar pra ele Porque me chamam Lili Carapina O nome do vagabundo é José Antônio da Silva Mas é conhecido como cigano Foi ele quem trouxe a Elisa pro bando Depois se tornaram amantes Durante um assalto ele foi preso E ela assumiu o comando No começo era só uma desconfiança Por isso eu pedi pra investigar Quem era aquela mulher que visitava o cigano todas as semanas Quem diria que aquela mulher de vestido simples Fosse a Lili Carapina Ah, poçada Ela não só visita o amante na cadeira Como tá pretendendo tirar ele de lá Filha, ladrão É isso, porra Você tem vizinha, cara Então você é o cigano Tem gente que me chama assim E porquê? Dizem que eu sou muito parecido com o Cisnei Magal Achou, não? O meu sangue ferve por você Gosta do Magal? Prefiro o paparote O solemil Eu gosto de pejuar Desculpa, seu casas E acontece quando eu fico nervoso Nervoso, é? Fico nervoso diante de uma pessoa famosa Tô famoso, não Mas a Lili Carapina A gente abre o jornal e só se fala dela Tem jornal aqui dentro, não E vocês limpam o rabo com o quê? Com cartas de amor É você, hein, porra Eu? Eu sou aquele que vai acabar com a Lili Carapina Antes ou depois de tomar um banho Pra tirar esse cheiro de merda que você sabe Cheiro de merda O meu nome é Renato Delgado Eu vou acabar com aquela piranha chincheleta que você chama de mulher Você é arrombado de merda É isso que você é A Lili vai enfiar a Carapina no seu cu Você vai gostar, não vai? O delegado Boiola Vai ter um rabo fedoreto arrombado Pra uma mulher Que valor que eu tenho nessa história O desdrogado que o vagabundo me paga pra escaperder A sindicância que vai ser aberta pra saber se eu facilitei Tudo merda Legado de enviar no esquadrão da morte Agora brinca de herói Padrão de banco que atira antes e pergunta depois Se diz vítima da sociedade Vítima porra nenhuma Vítima sou eu que não cometi crime nenhum Mas tô preso aqui dentro com gente dessa espécie Quando isso acabar Pensa quem vencer As pessoas vão falar do bandido Vão falar da polícia Principalmente vão falar de Lili Carapina Mas de mim De mim não vou falar porra nenhuma Mas porque nem sabe que eu existo Na briga do mar contra o rochedo Quem leva a pior É sempre o marisco E se matem E morram E se foda Paparote Se dinemadão E lili Carapina E a porra toda E tem pro danço Conforme a pulse O senhor matou o homem, doutor? Ainda não Sabe que te olhando assim Até tô te achando parecido com o Magal Traz ele Vem Magal Você gosta de música? E quem não gosta? É verdade que o seu antigo sonho era ser cantora? Sonhar todo mundo sonha Isso é um dom que ninguém rouba da gente Feitos e brancos sonham Pobres e ricos sonham Bandidos e mocinhos sonham Sonhar é fácil Mas é como eu sempre digo A pessoa nasce por aquilo que ela é Canta uma música pra gente agora? Hoje não E acho que já falei demais Tudo bem Uma última pergunta Você já viu o filme Bonnie e Clyde? Não Mas eu li um livro É sobre um casal americano Que assaltava bancos Eles tinham uma briga particular Com os banqueiros E você sabe o que aconteceu com eles? Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcançam Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam Nenhum pensamento Se eles possam me fazer mal Parmas de fogo O meu corpo não alcançarão Barcas e lanças Se querem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes Se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo Me proteja e me defenda Com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré Me cura com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições E Deus Com sua divina misericórdia e grande poder Seja meu defensor Contra as maldades e perseguições Dos meus inimigos Glorioso São Jorge Em nome de Deus Estendendo-me em suas comunidades Com suas poderosas armas Dependendo-me com a sua força E com a sua grandeza E que debaixo das patas Do seu final jinete Meus inimigos Fiquem submissos e humildes a vós Assim seja com o poder de Deus Jesus e da palanjo E do Espírito Santo São Jorge guerreiro Guerreiro O pulo Rogai por nós Amém O que foi? Tá nervosa? Tô tenso, é isso A parte de sei que alguém pode ver Me sinto segura Parar nas mãos Tem certeza que ele entendeu tudo? Obrigado, meu burro Tá tudo combinado A polícia vai pegar ele E levar teu carro Aí nessa hora que a gente pega Ele sai correndo Tá tudo certo Não vai precisar nem atirar E tu confia na polícia, Lili? Confio tanto quanto o bandido Que não é do meu bando O polícia que se vende É bandido duas vezes Mas eles vão fazer a parte deles E se não fizer? Se não fizer a gente mete bala Mas de um jeito ou de outro Eu carrego cigano daqui hoje Tá certo E você? Vai deixar a gente ver Quando ele estiver aqui fora? Já tá resolvido, senhor Eu não quero que você vá embora Não vai não Gente, amigo, pô Olha pra trás Tem a nuvem de poeira Que a gente já levantou Olha o tanto de estrada Que a gente já rodou nessa vida O que é que tu tá olhando? Eu gosto O que é que tu tá? É fiel Tu não concorda com o que a gente tá fazendo Mas tu tá aqui Sabe o que eu vejo? Não existe medo ou indecisão Eu tô contigo Eu tô contigo Eu tô contigo Que deve é Vai, 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 vai Perdeu A chave da gelanda A chave logo, porrada Que porra é essa? Foge daqui, Lili Dê um merda aí Vambora Se reje ele for morrer Não tem escapatória Foge, Lili Ih, carabina Mas essa não é uma mulher qualquer É uma mulher sim, alma É uma mulher que renasceu dos mortos Essa mulher é o demônio Não! Sabe a quanto tempo eu espero nesse momento? Quis o destino que fosse agora Me perdoa, minha flor Acabou É o fim Seguir o teu homem Olha ele aqui Lili Mata ele Mata todo mundo Mata o mundo todo Não! Manuel do Nascimento tinha sonhos Sonhava em comprar um carrão conversível E levar a Elisa pra passear a hora Igual os bacanas faziam Ele era um homem bom Mas com tanto dinheiro Entrando e saindo na empresa Que ele conhecia tão bem Ele começou a imaginar Cigano Um cara que ele conheceu num bar Numa partida de sinuca Prometeu que seria fácil Que não iam ter tiros Não iam ter mortes E que ninguém, nunca Ia desconfiar de nada Manuel do Nascimento É que tu era um homem bom Mas Manuel do Nascimento Não era em você NNNNNNNNN Você já viu o filme Bonnie Clyde? Não, mas vi o livro. É sobre um casal americano que assaltava bancos. Eles tinham uma briga particular com os banqueiros. E você sabe o que aconteceu com eles? Eles perderam a briga. E você sabe o que aconteceu com eles? Você sabe o que aconteceu com eles? Foi somente uma vez que amei na vida. Foi somente uma vez e nunca mais. Uma vez, nunca mais em meu peito, guardei a esperança. E esperança que é a luz do caminho dessa solidão. Uma vez, nada mais. A gente ama com loucura total e emoção. E quando este milagre acontece, tudo é diferente. 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 Então, vamos lá! E quando este milagre Hangvelo 37 minutos faça na Pinheirna Azi. E quando este milagre acontece, tudo é diferente. Obrigado.